Quando tu bailas amor Quando tu chegas para mim Te colas assim à minha cintura Sinto o meu corpo vibrar Eu vou rebentar, meu Deus, que loucura Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Baila sem parar Baila, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem te ver bailar Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Não digas que não Tu nasceste para bailar E para alegrar o meu coração Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Baila sem parar Baila, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem te ver bailar Baila, baila Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Não digas que não Tu nasceste para bailar E para alegrar o meu coração Quando tu bailas amor Tudo em teu redor Para de emoção Há mil olhos a olhar Querendo conquistar o teu coração Quando tu chegas para mim Me entregas assim Se corpo teu Todos ficam a saber Que és minha mulher Teu corpo a meu Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Baila sem parar Baila, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem te ver bailar Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Não digas que não Tu nasceste para bailar E para alegrar o meu coração Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Baila sem parar Baila, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem te ver bailar Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Não digas que não Tu nasceste para bailar e para alegrar o meu coração Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, baila sem parar Eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te ver bailar Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, não digas que não Tu nasceste para bailar e para alegrar o meu coração